Erick Lander Mas eu achei E ela fez Que cê tá me prometendo agora E ela tá no VivaVoz Ouvindo cê falar de nós Ela falou pra eu te falar E se você não tá fazendo amor a gente tá E ela tá no VivaVoz Ouvindo cê falar de nós Ela falou pra eu te falar E se você não tá fazendo amor a gente tá Puxa, João Péz Ei, tô até corriguinho pra maltratar Eu sou de Energy Green Pensou em energia solar Pensou em Energy Green Achei mais um amor comum E não chega aos pés da nova história Mas eu achei E ela fez Que cê tá me prometendo agora E ela tá no VivaVoz Ouvindo cê falar de nós Ela falou pra eu te falar E se você não tá fazendo amor a gente tá E ela tá no VivaVoz Ouvindo cê falar de nós Ela falou pra eu te falar E se você não tá fazendo amor a gente tá Aquele piquei Sério que lá de bebê Alô, meu patrão Felipe Ribeiro Estou falando da Plus Rodas A melhor do vale Oi, ai Balança, balança E porra, e porra Vale, bebê Alô, Netão Prêmio SES Estúdio K